Diretamente é, restante Love Fuck Run, 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 Odila Zonby E o naipe de quebrada, camisa da seleção, tu break Tu com jaca no corte e na face a Juliette, ela se perde Quer cular com os vilão que tem uns pacote Da lama pro luxo, o nai tá vindo de lacoste O crocodilo morte, o peito da pola, ela se rende Faz chover até chora pra entrar na minha Mercedes, Ben Quer saber quanto na conta tem Não que sabe quando o corre era busão e trem E hoje nóis tá rindo de todas as dificuldades Esportivo na pista, até do solar sobe as A band joga, bunda e pede, tapa com a maldade Nóis tá no flash, mas ligeiro com a pilantrade Eu no peão, naipe de vilão Hoje nóis tá contando nota, mas já foi moeda Hoje ela tá na minha bota e lembra a bicicleta Passo metendo a mala, toma passada de atleta Seleção de maloca, tá até na 10 e a faixa e ela se joga Só moleque chave, a picada é de jogador Ela joga a bunda, eu domino e meto o gol Seleção de maloca, tá até na 10 e a faixa e ela se joga Só moleque chave, a picada é de jogador Ela joga a bunda, eu domino e meto o gol Eu vou e meto o gol, diferenciei na livada, pedalei no flow De preto do sofrimento que um dia nóis passou Em comemoração décima de Royal Salou Que hoje nóis atira onda lá na zona sul Falsidade já deixei no branco E pra minha rainha preta uma mansão de branco Muita fé na molecada que hoje usa o manto Que dominava a peça e hoje domina no campo E na favela toca Porsche Macan Não é ostentação, é pros menores se inspirar Nesta nos murrão, levando a motivação Mostrando pros menorzão que eles também podem chegar Cama do lançamento forte, ela se que domina Eu mato o jogo, dá replay e o jogo termina Tipo em outro país, o pai tá pisando na neve Que ela quer ficar estourada, é só falar esquece Pode deixar a camisa 10, hoje eu vou com a 9 Lembrei daquele Ronaldinho que sempre resolve Eles perguntam onde eu joguei, onde eu comprei meus kits De seleção, meu nome tá federado no beat Que elas entende do assunto, não esquece eu Se eu falo que vou fazer show, não perde o jogo meu De presente pra ela, vou dar a senha do meu cartão Toma um brinco da vivar, é comemoração Seleção de maloca, tá até na 10 e a faixa E ela se joga, só moleque chave a picada é de jogador Ela joga bunda, eu domino e meto gol Seleção de maloca, tá até na 10 e a faixa E ela se joga, só moleque chave a picada é de jogador Ela joga bunda, eu domino e meto gol A chama do isqueiro acende o beck do bandido A chama do seu corpo é fato que mexe comigo E no calor do isqueiro ela sempre quer conflito Fumaça sobe, ela desce, nós segue tranquilo Alguns sonhar sem MC e outros em ser jogador Com belas palavras, pouca idade nós edifico Da lama pro luxo, do luxo pra fama Da fama pro mundo, aí ficou bacana O penteado tá na égua, o inetão adquiriu Havaiana vai no pé e o conjunto é do Brasil Pra quem desacrestou, quando eu caí sou eu Novamente noivo, tu é o fenômeno a mim Então joga, jogador, então canta Vai lá, canta, então faz Com amor e tenha fé Então joga, jogador, então canta Vai lá, canta, então faz Com amor e tenha fé Seleção de maloca Tá até na 10 e a faixa Ela se joga Só moleque chave, a picada é de jogador Ela joga bunda, eu domino e meto gol Seleção de maloca Tá até na 10 e a faixa Ela se joga Só moleque chave, a picada é de jogador Ela joga bunda, eu domino e meto gol Tanto que um dia nós passou Em comemoração décima de Royal Salou Que hoje nós atira onda lá na zona sul Falsidade já deixei no banco E pra minha rainha preta uma mansão de branco Muita fé na molecada que hoje usa o manto Que dominava a peça e hoje domina no campo E na favela toca Porsche Macan E na favela toca